Olá, no capítulo 3, também versículo 3 do livro Eclesiastes, lá do Velho Testamento, nós temos escrito que todas as coisas têm o seu tempo e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Ou em outras traduções, nós temos todas as coisas têm o seu tempo e para cada ocupação chega a sua hora. Essa frase do Eclesiastes, ela é importante porque nos leva a refletir sobre o tempo, não o tempo cronometrado, mas o tempo disponível, o tempo de fazer as coisas ou o tempo de não fazer as coisas. Ou seja, diz lá no Eclesiastes, há tempo de ir, há tempo de vir, há tempo de espalhar e tempo de ajuntar o que se espalhou, há tempo de chorar, há tempo de sorrir. Mostrando-nos que na vida nós temos alternâncias, que na vida nós temos idas e vindas, que na vida nós temos momentos, alguns de uma forma, outros de outra forma, alguns felizes, alegres, outros não, mas que tudo tem o seu tempo. E que tudo tem o seu tempo significa que tudo passa. A alegria passa, a tristeza passa. É preciso que busquemos um elemento comum, é preciso que busquemos um sentimento comum. E o sentimento comum que precisamos para lidar com essas dicotomias da vida é o que nós podemos chamar de equilíbrio. equilíbrio não significa estar bem sempre, significa estar entendendo, ou entender, melhor dizendo, esses momentos que se alternam, que nós podemos chamar de impermanência. Dizia-nos o espírito Joana de Ângeles que tudo no mundo é impermanente, somente a permanência, desculpe, somente a impermanência seria permanente. Ou seja, tudo no mundo muda. A única coisa que não muda é que tudo muda. Então, se nós vivemos numa constante mudança de situações e coisas, é preciso que tenhamos o equilíbrio. Que tenhamos o equilíbrio para sermos os mesmos nos momentos bons, nos momentos ruins. Para sermos os mesmos nas diversas circunstâncias da vida, com as diversas pessoas com as quais convivermos. Que não percamos a nossa personalidade, a nossa individualidade. Que busquemos o equilíbrio. Sermos quem somos, independentemente das circunstâncias. Independentemente se as coisas estão boas, se as coisas estão ruins. Independentemente se é tempo de ir ou de vir. E um outro ponto fundamental para pensarmos. As coisas sempre dão certo quando fazemos da maneira certa no momento certo. Quando o tempo é de vir, não adianta tentarmos ir. Quando o tempo é de ajuntar, não tentemos espalhar. Porque é preciso que façamos a leitura dos acontecimentos da vida para que determinemos para nós mesmos as nossas atitudes. Que todos tenhamos um bom dia e até uma próxima oportunidade. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.